Muita gente vai me criticar e me critica porque eu já falei isso nas redes sociais e tal, mas eu torço para uma Copa do Messi, eu acho que seria muito... Estamos juntos, Tietchan. Pois é. Existe a nossa rivalidade com a Argentina e tal, mas eu acho que assim, pela biografia desse cara, por tudo que ele já fez pelo futebol, tudo que ele mostra ainda, o que ele está jogando, e a Argentina tem um time realmente bom, ao meu ver, teoricamente, para mim, que é a Argentina e França, são as seleções que mais... apontam como as mais fortes, mas essa Copa, amigo, e a seleção do Marrocos é impressionante como joga, dá gosto de ver a qualidade dos jogadores, a organização tática do time e tal, e a Croácia é aquele jogo que... um jogo muito inteligente, um jogo que eles sabem jogar contra o adversário, sabem levar o Brasil em banho-maria até o fim, tem capacidade de decidir, mas com o domínio ali do meio campo, coisa que o Brasil não... eles ganharam, ao meu ver, a possibilidade de chegar aos pênaltis através do domínio que eles tiveram no meio campo, com jogadores ali de boa condução e tal, e o Brasil não podem ser conduzido. Então, o Brasil não pode ser